Galera tem mais uma interesseira aqui no Adopt Me pessoal, mais uma interesseira do carro de luxo aqui no Adopt Me pessoal Estava jogando aqui e quando eu penso que não, eu estava olhando o chat e tudo mais pessoal Estava passando em frente e vi que tinha uma menina que ela estava humilhando né, estava humilhando quem era pobre Quem não tinha carro, chamando de feio pessoal, fazendo tudo isso e falando que ela adorava quem tinha carro e tudo mais Então ela é uma menina interesseira pessoal e hoje, como de costume aqui no canal já, a gente vai estar trolando essas meninas interesseiras Exatamente pessoal, vou estar fazendo o teste da menina interesseira e vamos ver como que ela vai estar reagindo hoje né pessoal Vamos ver como que ela vai estar reagindo hoje, ela falou que queria estar namorando quem tinha carro, queria estar beijando alguma coisa assim pessoal Vamos ver como que ela vai agir comigo né pessoal, vamos ver só como que ela vai estar agindo comigo pessoal, só quero só dar uma olhada né Mas olha só pessoal, logo aqui no começo eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, que é o desafio dos 5 segundos Que vocês tem que deixar o dedo no like, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundos E quem conseguir completar este desafio em 5 segundos é só comentar aí nos comentários a palavra Eu consegui, que eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, beleza? Então vamos para o desafio sem enrolações, valendo! 1, 2, 3, 4 e 5, acabou! E aí, você conseguiu? Comenta aí que eu estou muito ansioso para saber se você conseguiu completar ou não este desafio, certo? Mas beleza pessoal, olha só Ah, é verdade, quase que eu já me esqueço de novo, olha só Se você aí pessoal inscrito, que tem vontade de estar jogando comigo, se divertindo aqui no Adopt Me Ou até participando de uma live aqui do canal Vamos estar fazendo o seguinte pessoal, olha só Me segue no meu Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento Passa na minha última publicação Curte e comenta o que você achou dela Porque só de você estar fazendo isso Pode ter certeza que quando eu for jogar com inscritos Você estará podendo participar E a gente vai estar se divertindo muito, beleza pessoal? Nós vamos estar se divertindo muito jogando juntos Então, se você quer jogar comigo Lembrando, passa no meu Instagram Me segue, passa na minha última publicação Curte e comenta o que você achou dela pessoal Porque tem que estar interagindo comigo Porque eu só vou jogar com inscrito Que sempre está interagindo comigo Nas minhas publicações no Instagram e tudo mais Beleza pessoal? Então, eu conto aí com o seu apoio, tá certo? Olha só pessoal, essa menina interesseira Essa interesseira do carro de luxo aqui no Adopt Me Ela está aqui pelo centro da cidade Eu vou ter que estar encontrando ela aqui agora né Por enquanto eu vou estar passando né Com esse carrão aqui mesmo Só até encontrar ela Porque vocês sabem que eu quero ficar observando primeiro Pra ver se ela realmente ainda está falando isso E tudo mais Que eu quero mostrar pra vocês Então, vamos estar fazendo o teste hoje Vamos estar fazendo tudinho pessoal Então deixa eu estar vindo aqui ó Olha aqui ó Deixa eu estar vindo aqui Boa! Ok, tá perfeito Aqui ó, ela está ali pessoal Ela está ali É aquela ali mesmo ó É aquela ali mesmo pessoal Nossa, de primeira eu já achei Então eu não preciso nem de fazer isso Eu posso estar colocando uma câmera aqui atrás dela ó Na verdade eu posso estar ficando observando ela aqui atrás pessoal Vou ficar observando ela daqui ó Só vou só observar ela daqui pessoal Pra ver se ela fala alguma coisa né Deixa eu estar vendo aqui Deixa eu descer aqui pra cá Vou até descer aqui pra cá pessoal Vou até descer aqui pra cá Só pra estar observando Primeiro eu acho que ele está até Eu acho que ele está offline Pessoal, sendo bem sério Eu acho que ele está offline Não, não Pera aí Ela falou assim ó Adoro Ai, era isso que ela estava falando pessoal Adoro quem tem carro de luxo Ah, amo Nossa pessoal Olha isso aqui Já dá pra ver que ela é muito interesseira pessoal Já dá pra ver que ela é muito interesseira mesmo pessoal Vamos ver só o que ela vai estar falando ainda pessoal Vamos só ver o que ela está falando Ela deve estar conversando com alguém pelo chat né Ela falou Odeio pobre Nossa pessoal Olha só isso pessoal Ela falou nojo Nossa Olha isso pessoal Nossa Não estou acreditando nisso Não estou acreditando nisso pessoal Que ninguém está aqui no servidor Não está fazendo nada além de mim Deixa eu ver Ela falou Só gosto de rico Nossa senhora Está certo Está certo então É assim né É assim Tudo bem então Vamos estar fazendo o teste aqui agora Pessoal Vamos estar fazendo o teste aqui agora Vou colocar uma roupinha bem simples aqui ó Uma roupinha bem simples mesmo Aqui ó Deixa eu mudar o cabelinho Não o cabelinho não vou mudar não Porque sou eu né Quero ver se ela vai estar mudando de opinião Só por causa da minha roupa né Pessoal Vamos ver se ela vai estar mudando de opinião Só por conta da minha roupa Não é possível que ela faça isso né Mas é É verdade É possível sim É possível sim Mas beleza Olha só Vou colocar essa roupinha aqui agora E vou estar chegando lá De Deixa eu ver com o carro que eu posso chegar lá Na verdade eu vou chegar Deixa eu ver aqui O carro mais simples Esse carro aqui ó Conversível pequeno Boa Esse carro aqui ó Vou chegar lá Vou falar Vou chegar Deixa eu ter aqui Ah boa pessoal Ela já está aqui ó Aninha milionária É o nome dela pessoal E olha só a cara dela Eu vou falar assim ó Oi Eu vou falar Oi Oi Agora vocês vão só ver o que ela vai estar falando Hein pessoal Vamos só ver o que ela vai estar falando É Vamos ver o que ela vai estar falando né Nossa Só vamos ver pessoal Vamos ver Ela falou O que você quer Nossa pessoal Que isso é educação Vamos ver Eu vou falar assim ó É Conhecer Conhecer Você E fazer E fazer E fazer Amizade Assim ó E fazer E escrevi errado Mas acho que ela entendeu pessoal Ela falou Ela falou Não Vamos ver o que ela vai estar falando pessoal Vamos só ver o que ela vai estar falando Ela falou que não Não Pera aí pessoal Como assim Como assim pessoal Como assim pessoal Não Não é possível nisso pessoal Vamos ver o que ela vai estar falando Você só tem esse carro Eu vou falar assim ó É Eu vou falar Só Mas Mas Eu vou falar Mas tenho um bom Coração Coração Assim eu vou falar Mas tenho um bom coração Vamos tomar Um sorvete Sorvete Vamos ver o que ela vai estar falando agora pessoal Vamos ver só o que ela vai estar falando Ela falou que Não Ela falou não pessoal Eu vou ver o que ela vai falar Nossa Não pessoal Não é possível que ela vai falar Não Odeio pobre Exatamente o que eu estava pensando Que ela ia falar pessoal Nossa pessoal Nossa 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 Pessoal Ela não está falando uma coisa dessas pessoal Nossa Nossa Eu estou acreditando nisso pessoal Nossa senhora pessoal Ela está falando Que Sai daqui Você nem tem carro Isso aqui é um carro pessoal Não deixa de Não deixa de não ser um carro Eu vou falar assim Eu vou falar Desculpa moça Eu vou falar Desculpa Eu vou falar Desculpa Não queria Não queria que me Tratasse Assim Vamos só ver o que ela vai estar falando Pessoal Se ela vai responder Pessoal Vamos ver se ela vai responder Agora só Ela falou Sai Ah Beleza então pessoal Vou sair então Né Vou sair então Pode ficar tranquila Que eu vou estar saindo aqui então Menina interesseira Tá certo então né Vou estar saindo daqui E agora pessoal O que eu vou estar fazendo Né Agora o que eu vou estar fazendo Eu vou estar até levando ela lá pra minha casa Eu vou estar trancando a porta de casa Vou levar a menina interesseira Pra minha casa né Mas tudo bem Vamos ver o que o primeiro vai estar acontecendo Eu vou voltar pro meu avatar normal do Roblox Com a minha roupinha normal Só que agora Eu vou chegar lá com outra coisa né Agora eu vou chegar lá Com a minha Nossa Esse carro aqui Não Esse aqui Chama atenção hein Esse aqui chama atenção Porque esse daqui É um carro de luxo Aqui no Adopt Me né E agora eu vou lá Na interesseira Que gosta de carro de luxo Então vamos lá né Deixa eu estar passando por aqui Essa Lamborghini Que eu estou usando aqui Uma McLaren Eu acho que é assim né Mas tudo bem Deixa eu estar passando por aqui Eu tenho que ver se a linda está lá Espero que a linda esteja lá Por favor moça interesseira Esteja aí Ela está aqui do outro lado pessoal Agora sim Eu vou chegar e falar assim Eu vou chegar e falar de jeito assim ó Oi feia Vou falar Oi feia Ela Vamos ver o que ela vai falar pessoal Vamos ver só o que ela vai falar Ai 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 Que bom o que ela vai falar Ela falou Oi amor Como assim Oi amor Nossa pessoal Como assim pessoal Nossa Só vamos ver Ela falou Que lindo você Agora eu vou falar Pera aí Deixa eu pensar pessoal Deixa eu pensar que eu posso falar Pessoal Vou falar assim Obrigado Vou falar obrigado Agora eu vou só aguardar pessoal Vou só aguardar Ai 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 pessoal Vamos ver o que ela vai estar falando Ela falou Esse carro é seu Eu vou falar assim ó Tem que falar sim né Vamos falar sim Vou falar sim Ai agora só vamos aguardar Para ver o que ela vai estar falando Pessoal Vamos só aguardar Hum Só aguardar Vai Ela falou Nossa Ela se interessou Ela se interessou Nossa Hum Só vamos ver pessoal Só vamos ver Que só que ela vai falar Ela falou Olha como é que é pessoal Olha como é que é Comigo aquela hora Ela não quis tomar sorvete Pessoal Ela não quis tomar sorvete Mas beleza Tudo bem Tudo bem Vai ser assim né Eu vou falar Vou falar sim Vou falar sim Vou falar sim Sim Vamos só ver agora pessoal Será que ela vai fazer o que Ela vai subir em cima do meu carro É isso que ela vai fazer pessoal Foi exatamente isso que ela fez Tudo bem então né Agora eu vou estar andando com o carro aqui Pessoal Tenho que levar ela lá Para tomar sorvete Lá na sorveteria Então nós vamos lá para a sorveteria né Pessoal Tomar cuidado aqui Mas beleza Eu podia deixar ela cair né Mas eu não vou fazer isso não pessoal Tá certo ó Chegamos na sorveteria pessoal Vou tomar sorvete com ela agora Pessoal Vou tomar sorvete com ela Sério Eu preciso pensar o que eu vou fazer Porque acho que ela vai querer namorar comigo pessoal Acho que ela vai querer Estar me beijando aqui Mas tudo bem Já entrei aqui no local E agora vamos ver pessoal Ela tá aqui ó Ela tá aqui pessoal Ela tá aqui ó Deixa eu ver o que ela vai fazer Acho que ela tá indo pegar um sorvete né É ela pessoal Ela tá indo pegar um sorvete pessoal Dela tá indo pegar um sorvete Será que ela tá trocando um pet com alguma pessoa Não sei o que ela deve estar fazendo não pessoal Ela pegou um sorvete Agora só vou ver Ó a carinha dela Como é que é a cara dela pessoal A carinha já de que é maldosa né Deixa eu pegar aqui o sorvete de chocolate Beleza Agora eu vou falar com ela Vou falar assim O que que você quer Vou falar O que que você quer Vamos ver o que ela vai falar pessoal Vamos ver o que ela vai falar hein É vamos ver só o que ela vai falar Te É Te be Como assim Te beijar Te beijar Como assim Ela quer me beijar pessoal Nossa Como assim pessoal Ela Como assim Não tô conseguindo entender isso pessoal Não tô conseguindo entender isso pessoal Ela falou Como assim Como assim pessoal Como Não tô entendendo não pessoal Não tô entendendo pessoal Te na Mo Ah não pessoal Ela não vai falar isso Que eu tô pensando Te namorar Pessoal Vocês viram que eu tinha acabado de passar lá Só que eu tava só com roupa diferente Agora ela quer me namorar Falando que eu era feio Que não sei o que Vamos Não gente Não posso deixar isso acontecer Agora é hora pessoal Agora é hora Eu vou falar isso aqui ó Eu vou falar assim ó É Tem Um Porém Agora eu vou ensinar ela a falar Agora é hora hein pessoal Vamos ver o que que ela vai tá falando aqui Deixa eu ver Ela falou qual Eu vou falar assim ó Eu Odeio Menina Ha ha Interessei Interesseira Sai de ré Vou falar Sai de ré Do meu pé Sai de ré Do meu pé Chata E interesseira Nunca Eu vou falar assim Eu vou falar assim ó Nunca que vou Ficar Com Você Adeus Boa pessoal A menina Interesseira Do carro de luxo Tentou me beijar Aqui no Adopt Me Sério Vocês viram isso E agora eu vou dar a marcha ré Pessoal Vou dar a marcha ré Só fiz isso Vou dar a marcha ré Ela deve tá Não pessoal Ela deve ter ficado maluca ali Pessoal Ainda mais ela Deve ter ficado maluca Deve tá gritando Vai saber o que ela tá fazendo Mas eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Obrigado a todos Que assistiram até esse momento Um forte abraço A todos vocês Valeu Falou E tchau Até a próxima pessoal